Continuar onde parou, continuar o parado, bora prosseguirmos para o próximo capítulo do Joguinho, mano. Ficou cansado, vou desligar um pouco. Todos, é um pouco melhor? É uma história mais rápida, mas... É uma história de ir para o Togetsu, ou para o Ceylan, né? É uma história mais rápida, né? Ah... Mas o Ceylan parece que não se transforma com o Togetsu, não é? Eu acho que a gente tem que pensar com o Togetsu. Então, eu acho que vamos conversar com o Togetsu. O que é isso? O que é o Togetsu? Não, não é só que o Togetsu. Eu não sei o Togetsu. Eu acho que eu não sei. Eu não sei se o Togetsu não é uma história. Mas eu acho que no lugar para o Togetsu, não há uma história que tem. Mas não sei o nome. Mas nem o pai e o irmão, meu povo tipo de autos e irmãos, que nunca sabemos o Togetsu. E talvez, eu acho que essa história não me conhece agora. Eu acho que eu gostaria de saber mais sobre isso. Por isso, eu quero saber mais sobre isso. Por isso, eu quero fazer um pouco mais de novo. Como você pode fazer? Eu tenho certeza de que eu tenho certeza. Eu tenho certeza de que a gente tem que ser segura, mas... Eu tenho certeza de que a gente não tem que mudar. Eu tenho certeza de que eu tenho certeza de que a gente tem que fazer. Se você for um dos anos, por que o seu poder de ser um dos dos e o seu poder de ser um dos dos. Não sei se que alguma coisa, mas... tem que ser... de ser... ...mão... Ainda não é um problema de ser um dos 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 e o seu poder de ser um dos dos dos. Mas... E também eu tenho um amigo que me envolveu no mundo. Eu tenho um amigo que me interessava no meu irmão. E também me lembro do seu próprio nome. É verdade. Eu tenho que lembrar sobre o que eu estou a fazer do meu irmão. Eu estou a falar sobre o meu irmão. Eu estava falando sobre o meu irmão. É um irmão. O que é isso? 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 Sai demônio! Você vai ambir o seu chão Ainda não é Control! Eu devia ter comprado cura, mas eu nunca tenho cura nesse jogo. Tá, peraí, onde que eu tô aqui mano, eu vim daqui velho, foi daqui né, tem coisa pra lá, pra cá? Aqui mesmo né velho, é, bora atrás dos recursos. Ah, tem uns bicho bomba aqui mano, pudeu. Ai caralho, sai demônio. Eu upei velho, upei com uns bichos explodindo mano. Ah, deve ter coisa embaixo do gelo, vou destruir todos mano. Ah, tinha um bagulho ali ó. Ficou escondido, ok. Ah não mano, sai demônio. Ah mano, eu fiquei pra dar o dash velho. Sai. Ah mano, sai demônio. Ok, ok, ok. Ah, Deus, que explode agora, velho. Agora ele não aparece, né, esse desgraçado, cara? Ah, não chegou nele, velho. Vem cá, cara, vem cá. Ae, esse é o esquema de upar aqui, mano. Tá explodindo os bichos e já era, né? Eita, do outro morreu, mano. Bem feito. Só pensa em músculo, não pensa em gameplay, mano. Isso que dá, velho. Pra cá mesmo, velho. Pra cá mesmo. Pra cá mesmo. Sei lá, parar de fazer coisas que eu não tô vendo, velho. Mano, eu quero entrar aqui, velho. Dá XP na mão, né? Então, XP é bem-vindo, não é não? Cura que não posso pegar, porque eu já estou cheio. E não é cura, velho. Ah, tem um boss aqui, não vai? Sentindo cheirinho de boss, hein? E aí Eu acho que já está chegando, mas... Eu vou entrar na minha frente. Eu acho que você não pode pegar. Obrigado. Eu também posso cuidar do Genma, mas... Né, Togetsu é um... Togetsu-kjó, não é? Togetsu-kjó, é qual é o sôpio? Há uma espécie de uma espécie de culto... Mas eu já me lembro de uma espécie de culto. Eu vou entrar na cidade de Togetsu-kjó, como é o que existe em uma espécie de religião? Não é o melhor tipo de religião que existe, né? Togetsu-kjó, não é? Togetsu-kjó, não é? Togetsu-kjó é... O que é isso? Togetskyo é um dirigente de Togetskyo, né? Togetskyo, você ouviu algo sobre o Kageろう? Sim, Togetskyo não estava falando de Togetskyo, então não estava falando de Togetskyo. Então... Togetskyo é um trabalho único, mas não é uma questão de conversa de Togetskyo, mas não é uma questão de conversa de Togetskyo, não é uma questão de conversa de Togetskyo. Eu acho que o Kolen e o Lentai-Chão também falaram assim. Eu não posso demorar, mas eu posso te dizer a falar. É bom. Todos, vamos lá. Um descanso de mais uma vez a próxima. Não, acho que vou dar um save aqui pra caminho pra cá. Vou ver o caminho aqui antes, pôs a sala. Ele deve ter recursos. Um boss ultra absurdo. Overpower Secret aqui, né? Ou não? Só um troço porque eu não sei pra que serve. Agora salvarmos. E continuarmos a Cyber Luta. Capítulo 8, mano. Falta pouco, mas volta 4. Volta 4 capítulos, né? O que explode vai aparecer, mano? Se ele aparece, eu já expondo os bichos. Bota fogo, Hanabi. Bota fogo, Hanabi. Correio. Correio. Ah, então não tem nada aqui, velho Onde eu vou? Onde eu estou? Onde que eu parei, velho? Mas é muito ruim dar zoom isso aqui, velho Não quero voltar Ah, eu já peguei a parada daqui, né? Então, pera, onde que eu tô? Pra cá Eu acho Parece uma arena de bosta aqui, velho Ué, não tá saindo o poder que joga, né? Ah, não Ah, não, 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 não E aí, em casa, velho Ah, acertou, que mentira, velho Ah, que filme que tu viu, velho A rosa eu não bicho errado, velho Genial, velho Ah, mano, eu morri com o que, velho Não sabe o que, velho Eu não tá saindo, velho Ah, sabe o que, porra, como que eu morri ali, velho Tá, nada me batendo ali, não, velho Ah, acertou ainda, né? Pronto. Meu rostão já, mano. Ah, mano. Parece chato, cara. Ah, eu gastei uma poção máxima. Ah, vai. Não, eu quero gastar essa nova. Ai, demônio. Ah, mano. Não vou usar ela porque ela ajuda a esquivar. Não vou usar ela. Não vou usar ela. Não vou usar ela. Não vou usar ela porque ela não vai ficar mais forte. É uma grande reunião. Morre, tem um mui. Pokémon não, mano. Essa é a melhor do Digimon, mano. Só tem mais vontade de jogar, velho. Tchau, tchau. Acabou? Ah, eu tô sem cura, velho. Ah, tem coisa aqui. Tem coisa ali. Tem coisa fraca. Onde que é a prangue, velho? Pra virar a esquerda. Ah. 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 Oh, dá pra dar um save e eu vou salvar já. Nossa, eu sou daquele boss safado lá, o mini boss né, a gente já é o mini boss agora. É, acertou geral mano, que lindo véi. Vai já querido véi, até lá mano, vai lá querido. Alô? Oh! Desceu mais, é. Oh, não. Cadê aquele que explode, mano? Olha ele em cima dos bichos, velho. Acertou o bicho, velho. Acabou, as coisas podem derrubar. Vamos jogar nos bichos, velho. Tem um monte de bichos aqui, velho. Olha a mira. Tem um monte de bichos aqui, velho. Tem um monte de bichos aqui, velho. Ah, é um monte de bichos aqui. Tem um monte de bichos aqui. É isso aí, cara. Ah, mentira que ele não acertou, né? Aí, sombra só esse vacilão. Tô gastando todas as poções, mano. Nem chegou no boss ainda. Deixa eu ver aqui. Calma, mano. Os caras acertaram daqui, mano. De lá, mano. Ô, mira, colabora, velho. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Tem uma coisa que eu não esperava, velho. O que possa acontecer aqui no joguinho, mano? Surifício é psicocinético, né, mano? Não esperava por isso aí, não, velho. Ó, tem coisa pra cá. Vai dar um save, né, mano? Aqui, eu tô perdendo muita cura, velho. Será que eu compro mais cura, mano? Acho que eu devia comprar cura, velho. Eu não tenho cura, mano. Mas é mó caro, a escura, mano. Vou pegar cinco aqui, cinco aqui. Três. Cinco aqui, mano. Oh, não, oh, não, 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 não. Opa, matou geral, velho. Ah, o bicho me acertou. Que mentira. Ah, não. Sai, já. De novo, mano. Coitado dos NPCs, estão tudo levando, dando velho por mim. Ah, mano. Não. Já, mano. Ah, mano. Não. Ah, mano. Ah, mano. Ah, vad alguna. Comviamente, eu deixei do por jejum. Oh,武ão. Eu estou perto de mim! Eu vou chegar perto de mim! Não, eu vou chegar perto de mim! Eu estou perto de mim! Ah, eu acho que eu estou perto de mim! Não, eu não vou chegar em mim! Ah! Eu estou perto de mim! Ah! Tinha que iria! De um caminho! Cura, cura, cura. Cura. Mano, esse daqui parece um bagulho de linha automata. Parece que foi retirado linha automata. Matou o general do culto. Vamos entrar no culto lá. Eu sinto que vai dar muito errado aqui dentro, mano. Não tem zoeira nenhuma, velho. Togetsu, santuário voltado à lua. Ih, cara. Chegou um bagulho alienígena aqui com umas mulheres, velho. Vem. Chegou uns Power Rangers. O que ele faz por você? Mas não tem nem ver como se tivesse, velho. Vem. Vem. O que é isso? Bem, você já está bem. Você já está bem. Eu acho que tem que ter uma informação que eu tenho que fazer. Eu acho que tem que ter uma informação que eu tenho que fazer. Eu já conhecia o meu. Não tem que ver. Não tem que ver. Mas... não tem que ver. Eu acho que tem que ver. Há alguma dúvida, mas se eu não puder me desligar mais um pouco, eu acho que não sei o que está acontecendo. Vamos lá para o pessoal do passado. Tugumi, se tiver alguma coisa que você percebeu, me ensinarei. Votar também, por favor. Sim, deixe-me. Entendi. Tenho cuidado com você. Eu fiquei muito feliz, hein? É uma dúvida, hein? Achei que entrar num buraco. Caraca, que susto. Achei que era um buraco, e aí eu fiquei seco indo para a frente, na hora que eu me vi, foi tipo... Caralho, morreu. Não dava para ver o buraco, eu estava assim. Achei que era só um piso fundo, daí eu fui andando, aí a câmera subiu, e falei... caralho, eu fui por aqui não mano, não sou isso assim não pronto ué aonde que eu vou aqui mano tem vários lugares para ir eu vou aqui, é desse lado desse lado eu saio pra lá não da pra se jogar descobrir não da pra ir aqui então é pra lá mesmo eu não quero falar com elas mano, tô de boas os caminhos aqui tudo igual mano maldito labirinto pra agora dá pra ir pra cá estou curioso tá, vou tapear essa daqui me lembra muito um cenário de linha automata sei lá tem que falar qual a outra aqui né mano tá tá ó 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 É isso aí. Um grupo de pessoas que estão usando uma equipe muito rápida. Mas isso é o Kjôka. O Kjôka não tem certeza de que é o Kjôka. Mas... Essa visão é o Kjôka. Essa imagem não é o Kjôka Aiden. Não tem nada. Ele é um profissionalista de pesquisação do nosso campo. Ele é um profissionalista de pós-gradigal. É? E você... É o Kjôka e o Kjôka Aiden. É isso aí, o Kjôka Aiden é o Kjôka. O Kjôka Aiden foi realizado pelo Kjôka Aiden. O Kjôka Aiden foi realizado o Kjôka. O que é isso? O que é isso? Ele está desaparecendo. O que é isso? O que é isso? A sua capacidade é a sua capacidade. E, em este smartphone, não tem o seu requisito de perguntas sobre a Yui. Isso é o que? Ah, o que é isso? 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 É isso. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Ok, cara. Agora, vamos lá. Jogueiros. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que foi a cidade? O que foi a cidade? O Niu-Himuka建to... Vou responder a história de historias. O Niu-Himuka é a terra de 2020. O país em baseado no mundo, a terra do mundo que ele construiu no mundo. O terra do mundo? O que é? O nome do mundo de mar. É? O que é? Coro? O que você está dizendo? Durante o desenvolvimento de 1,000 anos, o ambiente do mundo se estabeleceu. O Estado de Média foi enviado para o Estado de Média. É isso que eu quero dizer. Eu não sei. As pessoas estão vivendo e estão vivendo. O que você está vivendo? Quem assistiu a série, mano, é da hora, olha. T-Parece, não vou falar sobre isso. O que é que você quer dizer? Ou seja, um pouco de pessoas que se selecionaram e saíram do céu do céu. É isso? É o mesmo. Então, agora, há uma série em que há um mundo. Será que você está falando? O que é isso? Ah, olá? Agora eu estou me acompanhando. Eu já esqueci de entender o que eu já esqueci. Não é o que você quer dizer, mas eu quero pensar no momento de falar sobre o que você quer dizer. Não tem nada de ver com o meu informação. Não é uma palavra de um espelho de Togetsu. Quando a gente fez uma nova terra, ele vai vir do que o pai 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 do que. Mas... É? Espera! O que é que o pai de Yui está aqui? Para dizer que essa visão é verdade, os primeiros mundos do mundo do mundo, são todos os mundos do mundo do mundo. Mas... Se o que é verdade é verdade, o que é que a Nyuhimuka está escondendo essa informação? O que é que... O próximo, então... O próximo... 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 O... O próximo... O... 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 Mas, se eu for rápido, eu preciso sair de novo. Vai, vem! Cuidado! O que é isso? O nome está em seu lugar. Temos de descargar. Cozinho, venha! O que foi a quem a fazia da minha pessoa? Que pensava com o Kiyoka? Desenvolvido de Tildade. Kiyoka, só porque! Kassanemo... Togetsu no...design Tildren da...teu no ka? Oka ni onaji kao ga sonzai suru rioo kangaerare mas ka? Yoshi no hokou kara tekeen setkin...tabun...zóo en... Nombiri hanasitei rioio ua nai zo... Ima wa soko kara datsutsu koto ni shuuu tue kre Oka se ele não tinha mãe nem pai nem então faz sentido isso Ou a tia de um monte não Acho que não é só ela, os pais dela morreram né Ela foi adotada pela família da loira Agora é um monstro Acho que era isso né Tá, dá pra dar aquele save Será que tem recursos novos? Não tem Vamo arrumar a árvore de habilidades Ahn... É isso aqui que eu queria né Ah aqui podia ativar duas habilidades ao mesmo tempo Ahhhh blá 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 Ah... que é? Quarta taca do soneco psicocinela É isso que eu vou pegar mesmo vai pode realizar ataques geratórios em movimento duas vezes em um único combo agora está ilegal o que que ele dá esse ataque gerado com a parada com um idiota mano é muito chato tem que pegar o bagulho de força então pera aí longe e chips tem esse e esse pegar um desses alterar equipamentos vai embora tudo isso aqui ó é porque eu não posso pôr eu comprei errado não é possível velho e vai porque ela tá usando dois né velho e agora sim eu três dou quatro dois e na porta mais né ela aí mesmo E aí E aí E aí Ah, daqui é outro? Ah, daqui é a minha defesa, eu peguei o errado, ai que burro Peguei o de defesa e o de força, mano, ai que burro Ah, tá bom Eu troquei pelo da outra mina lá, daí, então, até, velho Tá, aí nós troca aqui E pronto, é o 38, mano